Fala galera vocês estão ligados no RPG Ever, aqui quem fala é o Natsu e hoje vamos dar continuidade da série O Pano Hunter Ranger, vamos começar aqui olhando alguns equipamentos aqui deixa eu vender tudo isso aqui primeiro a mochila tá cheia aí e vamos começar as quests aqui onde que eu posso vender aqui ó a maioria dos NPCs eles não eles vendem alguma coisa assim que que você não queira só que eles também compra maioria desse jeito assim ó pode vir aqui você vai comprar nada dele né aquelas coisas animais você pode vir aqui e vender deixa eu ver aqui o Insignia aqui eu acho que eu ainda não coloquei o de dropar encantamentos aqui e isso esse é bom mas só level 25 também também e a quando você vender alguma coisa que cresça pode comprar esse roubo mas ele não é legal é um esse aqui também não a outra coisa que eu ia fazer ia colocar uns deixa eu ver se eu tenho aqui os selos eu só tenho um e pedir desculpa aí o barulho né que as vezes passa a moto carro aqui tá um barulhinho eu vou começar aqui então aqui eu tô pegando as balde né do comprei da minha controlista de eu comprei esse pack ali com essas armas que conforme você vai o pano elas vão pano junto eu acho que foi uns 40 mil eu acho esse pack aqui vou até abrir ele o ué e a não vem da minha classe E aí eu comprei a toa assim que e a comprei a toa esse negócio de ver quanto que é para vender mas tudo bem eu vou lá e compro o outro aqui deixa eu ver quanto que é e é sim tem qualquer coisa eu vou vendo ele aí não dá para ir a controlista e vem do lado mas qual que é o nome aqui em surled eu achei que vinha mais coisa que vinha a capa e não vem mas tudo bem então vou equipar aqui primeiro no compém e essas rune story em que eu vou colocar aqui e eu vou pegar um uma parte do poder do meu compém vai passar para o meu personagem e já tá o nível 10 olha e eu quero ganhar defesa ataque e aqui eu deveria colocar um neck né alguma coisa assim melhor vai tudo bem e é e aí eu deveria não é refinamento equipamentos mas se você colocar isso só eu não sabia disso eu achava aqui o no pé que ali né no na caixinha que você comprasse que vinha mas eu não acontece né e vamos ver aqui e pode ver como que a gente vai resolver eles e aí e aí e aí e aí e ver qual que eu vendo aqui colocar para minha classe e aí e aqui ó nossa também carinho viu 70 mil e aí eu acho que isso não é um boy out ou é também bugados aqui vamos ver qualquer coisa eu e espera um pouco farma né né 70 mil em surled aqui e ele já tem como você colocar encantamento já né de armadura mas tudo bem vamos só caso balde mesmo e aí eu achei que isso aí era de outro jeito né mas tudo bem e aí eu achei que vinha da classe que se abrir ali mas não vem e aí e aqui para a próxima quest parece uma quest ali né no canto vamos ver qual que é e esse meu compém tá sumonado aqui e não não está e vamos ver se vai dar alguma diferença ali né é o ataque e pegar todas aqui artefatos e os artefatos vamos ver né qual que é aqui e aqui eu acho que é pra pra conversar aqui o cara ia falar um pouquinho sobre as guilds ó se conhecer coisa rápida é só falar com ele mesmo e o que que essa cartinha ali que tá aparecendo deixa eu ver aqui deixa eu ver aqui ah isso aqui expirou tem lá do item festival lá do que dava no questzinho dá até para vender o pessoal compra mas eu coloquei acho que aqui pelo precinho é não tão bom né o pessoal não gostou e comprou normal então aqui eu acho que vai começar a quest dos artefatos a gente fala aqui com o tiozinho vamos ver aqui aqui ó recomendo vocês pegarem sempre a lanterna viu não pense em duas vezes pegue a lanterna não sei o que é isso aqui ah é só uma historinha ali algumas coisas se o jogo tivesse em português seria bem legal né pra ler ali até que dá né pra você traduzir tudo só que ia decorar ou pra quem já já tem um inglês né mais afiado já não seria problema ali quando quer montar vamos vamos pro próximo onde que é essa quest aqui eu não tô lembrando qual que é ah eu acho que é pra pegar a chave a chave diária aqui pra próxima eu não marquei a hora que eu comecei a gravar tenho que marcar né pra não passar de uma hora aqui só grava até uma hora ah never, never death lá no cemitério então esse mapa aqui vai ter o primeiro dragão também se eu pegasse o aquela aquele pegasse o o arco eu até poderia comprar um encantamento aqui né já encantamento de arma né já ficaria melhor então é pra matar os bichos mais rápido né e assim o vídeo fica mais dinâmico deixa eu ver aqui não, não é com ela Vai pegando Quanto que eu tive que é a missão pela frente, né Opa Por aqui Nossa, meu urso aqui Tá com problema de renderização, olha Deixa eu desmontar ele aqui Pra ver que renderiza melhor Não, vou até trocar de voluntaria A voluntaria não tá renderizando, olha Ah, o Drake renderizou Então esse mapa aqui tem o primeiro dragão Que é o dragão verde Que serve pra você começar a campanha Na tirania dos dragões, né Recomendo você já começar aí, ó Quanto antes melhor Na hora que eu rolar no dragão Vou explicar Eu tenho que dar uma estima aqui Nessas skills Aqui Já não tá tão legal Já, né Já dá pra... Mas depois eu faço isso Vamos pro próximo ponto Vamos ver aqui Só subir Vamos ver onde que é Eu tô apertando meio que aleatoriamente aqui Viu Os ataques Olha Olha aqui mais outros equipamentos Acho que deve ser já Melhor isso aqui, né Ah, não dá Ele é 26 ainda Mas beleza Vou deixar ele guardado Vamos pro próximo 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 Tem bastante missão desse tipo aqui Ah, bastante não, né Algumas Você ir ficar em alguns pontos e... Nesse estilo, né De quest que eu tô fazendo Aqui pro próximo Cara, eu lembro Quando eu vim aqui Quando eu comecei a jogar E era Nossa, eu achava esse mapa Que terrível Nossa, é A gente batia muito em mim mesmo Não nessa parte aqui Porque tem A outra parte Da parte norte, né Do mapa Aqui, ó Onde você começa No norte não, né Essa parte aqui, ó Cara, é terrível Nessa parte Pelo menos que eu lembro, né E ainda tô começando A jogar Vai ver aqueles Aqueles bichos lá Do culto lá Do dragão, né Acho que é Cult of Drag O nome do Tem vários tipos Desse, né É tipo A adoração Ao dragão Alguma coisa assim Eu não sei muito Da história Mas Parece que eles Adoram Os dragões, né Eu acho muito massa A ambientação Dos mapas Do level inter Combina muito Ah, tá me mandando Sair Não, cara Não quero ir embora Aqui, não Ah, esse Black Dagger ruins É do artefato Eu só vou terminar Uma quest aqui Só vou fazer Mas essa quest aqui Vou lá Nos artefatos Não Opa Eu já ia falar Se não precisa Amar com os bichos Aqui, né Mas precisa sim Tem que pegar um colar Ali pra colocar No meu No meu compém Colocar um colar E colocar um encantamento Aí, level 7 Já fica legal Já Apesar que com essas baldes Eu acho que nem preciso Daquela insorled Mas aquela insorled É legal que ela vá O pano junto, né Eu lembro que era Mais barato Aquelas As 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 armas Porque assim Essas armas Insorled Eu já falei No outro vídeo Que elas Conforme você vai Upando Elas vão upando Junto Tipo, acho que você To level 24 Se o pano é 25 Ela upa junto Os status dela E não precisa Ficar trocando Até level 70 Que parece que ela É uma das melhores Assim Apesar que eu não Tô tendo dificuldade Aqui, acho que é Por causa das baldes Viu Opa Eu tenho que entrar aqui É, tem que entrar Então, mas Eu já tinha falado Que eu não ia pegar Da minha Mas não teve jeito Não teve jeito Mesmo Porque se eu Venho aqui Sem essas baldes Sem essa ajudinha Da minha Contro Wizard Aí Ia demorar muito Mas muito Mesmo Para fazer as dungeons Olha isso Olha isso Está indo rápido Mas não vou pegar Aquele anel Não Porque eu acho Que ele é comum E ele Vai ser muito legal Não ficar gastando Espaço na mochila Cara Eu não sei Por que Do Hunter Ranger Mas eu gostei Mais desse Desse estilo Aqui dele Olha o que eu faço Com o chefe Olha isso É O boss Deu graça Aqui Vou falar aqui Com carinho Opa Caiu Aí Cara Vou pegar aqui É um encantamento Level 3 Mais Né Level 3 Me dá um 5 Pelo menos Tudo bem Que está no comecinho Aqui do jogo Até esqueci Do que eu estava Falando Então Das balde Ali Deu um branco Mesmo Então Mas das balde Ajudou bastante Para dar mais um gás Porque se eu fosse Fazer aquela quest Do jeito que eu estava Nossa Quase que eu caí Ainda pior Que dá uma agonia Você chega no penhasco E meio que Você cai E não cai Então Com as baldes Aqui Do compém Já dá uma ajuda Tem que colocar um neck Aqui também Que já vai melhorar Já Hyper scroll Ah então Deixa eu ir lá Fazer a quest De artefato Para pegar O primeiro Artefato Não que os outros Não que seja o primeiro Que você possa conseguir Você pode conseguir E outros comprando Mas Está no comecinho Do jogo É aqui Black Dagger Ruins No mapa Que a gente tinha feito Nos vídeos Anteriores Vamos lá Sempre pegue Sempre peguem a lanterna Sempre Quem não Quem que já está acompanhando A série E Pegou outro Infelizmente Se você não fez Uma escolha boa Apesar que a lanterna Dá para comprar Depois Mas aí você já Economizaria Porque a lanterna É muito boa Para várias classes Não sei se é para todas Mas Pelo menos para DPS DPS seria as classes Que é para ataque Hunter Ranger Trinxed Rogue Control Wizard Jarlok O Grat Ripple Fighter Que é DPS No talo Vou ter que acabar Com os carinhos Estão vindo aqui Vocês querem me desafiar Mesmo Sério Cara Olha Fica um item azul Mas nem vou pegar Não Uma que não é para a minha classe Quando a gente não tiver vermelha Assim Que não é para a sua classe Não Você pode pegar Passado por outro personagem Não vender Mas Será que é aqui? É aqui mesmo Está dizendo que é aqui É aqui Está Artefect Recovery Eu ia fazer essa quest Aqui Poderia fazer essa quest Aqui em outro personagem O vídeo separado Eu vou ver se eu faço Viu Porque Eu não Não ficaria legal Se eu Desse um corte Só para Mostrar essa quest Aqui Não Não ficaria legal Não Mas depois eu posso fazer Em outro personagem Um vídeo separado Estou falando Dar um corte Aqui Para Vim fazer um vídeo Também aqui Aproveitando Mas eu vou fazer Ela de novo Em outro personagem Você vai nessa caveirinha Aí Ela vai dar uma risada Vai abrir essa ponte De fumaça Aí cada um Que você vir aqui Vai ter um mini boss Né O mini boss Que eu falo É um Um inimigo Mais fortemente Seria um mini boss Né O cara vai explodir Ali Vai Engalado Aqui Não tem nada Para mim Ali De bom Mas beleza Tá bom Como tá indo Cara Ué Tá meio Bugadinho Isso aí Apertando Ele não Toma cuidado Vou esperar Primeiro Eu não sei Se cai Ali Mas eu vou Esperar Primeira ponte Aparecer Para ter garantia Opa Ainda Levei Um aqui Nossa Olha o tamanho Da espada Esse cara Be que poderia Ter uma Classe Imagina Só Uma classe Lá de gigante Um meio gigante Com uma espada Desse tamanho Que legal Fica a dica Aí Né Para Acho que é A Crypt Studios É a Crypt Studios Que faz Né Nem Nem Se eu jogo O game No seu estúdio Que faz Ou é a Ark Não sei Fica a dica Para fazer Essa classe De gigante Meio gigante Porque gigante Vai dar Para fazer Acho que Criei Meio gigante Uma classe Na raça Né Ficaria legal Fazer as espadonas Aí Toma o ult Aí Vamos Usar um pouquinho Do skill do arco Dar essa caveirinha Aqui Acabou Vamos aqui Vai pegar poção Sempre legal Aí Altar Esse altar Aqui Eu já expliquei Para rezar E quando você Cair Vai ficar uma caveirinha Aqui Sabe Aqui onde eu estou Lá de esquerdo Aqui Aqui em cima Então Vai ficar tipo Uma caveirinha Com uma setinha Para baixo Quando você tiver Com isso aí É que não tem como Se você cair De novo Já era Tipo Você está fazendo Uma dança Você vai voltar Para a fogueira Não vai ter como Alguém Te reviver Ali Te levantar Aí sempre que você tiver Com essa caveirinha Eita Meio bugado Isso aqui Se você tiver Essa caveirinha Você coloca o altar Ou você pode ir Em uma fogueira Se tiver a fogueira Perto Vai sair a caveirinha Eu não sei muito bem Se é com a fogueira Que sai Que sai também Mas com o altar Sai Se você botar Em dungeon app Que o pessoal Costuma Colocar isso aí Né Esses bichos Vai ter no mapa De fogo Lá Da Fiery Vamos aqui Para o próximo São várias Né Acho que eu nem contei Um, dois, três Essa aqui é a terceira Pelo mapa Ali que eu estou vendo É a terceira Vamos para a próxima Vamos lá Acho que esse é o último Esse tiozinho aqui Esse carinha Deveria também ter Uma raça das caveiras Imagina só Vai ficar legal Aqui ele pergunta Né Vou responder Essa aqui Tava certo Tava nada Parece Se você responder A pergunta certa Ali, né Esse golem aqui De osso Não aparece Vamos lá O próximo Vamos ver se vai Se eu vou conseguir Também Gravar alguns vídeos Lá Dos mapas Já que eu comecei A campanha Storm King E eu quero gravar Um pouco deles Esses vídeos Meio que aleatórios Lá Mostrando uma coisa legal Lá de Storm King Os mapas São bem legais Eu estou conhecendo Ainda lá Deixa eu ver aqui Se o microfone Não está mutado Porque teve uma vez Que eu fui gravar Falei aí Mais de 30 minutos E estava mutado Ainda bem que não está Imagina só Perder tudo isso Explicação e tudo Mas você pega Esse alé de cofre Essa caixinha E tem que levar Para o NPC Eu não sei Se vai ter o artefato Lá dentro Ou só que ele Quer a caixinha mesmo E ele vai te dar O artefato Faria mais sentido Isso O que é isso aqui Ah Acho que vai ter Uns inimigos O que eu estou fazendo Aqui Fazendo uma quest Aleatória Aqui Porque tem mais quest Para eu terminar Só que Eu já fiz Tudo desse mapa Quando você terminar Os mapas Vai aparecer isso aqui Você vê em campanhas Options Campanhas Vai ter os mapas normais Esses normais Aqui que eu falo Que não dá os boons Os boons seriam o que? Os bônus Isso aqui Espera aí Desse lado Aqui Tá vendo Que você vai Dando Tipo Eu não sei se chama Perks Não sei se é isso Mas vai colocando Aí Algumas coisas Vai aumentar Bastante Aqui Tá vendo 400 de power Vai colocando Aqui 10% de combate Eu levantei Eu acho que é isso Aqui Como você se posiciona Ali Na luta Tem um jeito Que um amigo meu Explicou Da guilda Que Que pelo Aonde você se posicionar Parece que tem aquela Esse circulozinho Aqui em volta Do compenho Mas você ficar branco Se eu não me engano É que você está Em vantagem de combate Você vai tirar mais dano É pelo menos Isso que eu entendi Depende muito Onde você está Posicionando Sabe No inimigo Aí também tem os status Os status Não os bônus Que você pode ganhar Ali de combate Advantage Que seria Vantagem No combate Eu vou colocar Um traverse No spot Pra poupar tempo Aqui Voltar lá Pra protect Zinclair E já entregar E ele vai falar Qual artefato Você quer Aí você sempre fala Cara Eu quero lanterna E a lanterna Sempre Peguem A lanterna Vamos lá Pro próximo Depois dessa Eu vou voltar Lá em Never Death E eu ainda Tenho que ver Essa insulege É insulege O Apple O arco Poderia ter outro Eu achava Que a gente põe A capa Porque ela fala Várias coisas Só que é o nome Das armas Pode vir E não Vem né Da sua Classe Vem aleatória Então Mas Porte 40 mil Ali Vai dar pra vender Voltar aqui E seria legal O arco Mas Eu acho que as baldes Já tá legal Talvez eu pegue o arco Ainda O arco Claro que é 70 mil Aqui ó E vai falar E aí Qual que você quer Sempre em a lanterna Peguem a lanterna Nem pense Nem pense Já vai na lanterna Só que essa lanterna Não tem como você vender Tá vendo Vem Bound Charakter Você já equipa Apesar que eu tava com o meu Gosto do Control Easer Só vai abrir Level 50 Ou outro Vai deixar uma lanterna Ali né Vamos pra próxima quest É que vai ter Umas horas Assim Que essas questzinhas Que demoram um pouco E não dá Tanta XP né Mas é só Pra pegar ali O Artefato mesmo Que eu acho Ó Tá vendo Acho que tava Level 24 Acho que eu peguei Um level Aqui né Vamos aqui Pro próximo Tem uma Uma casinha Que eu nunca Entrei dentro dela Até na minha Control Easer Eu não entrei Dentro dessa casinha Aqui Eu tô pensando Também Em fazer Eu tô pensando Eu vou fazer Os vídeos Falando como Começam as campanhas Vou dar uma pesquisada Porque eu não lembro Como que começava Sabe quando desbloqueava Cada uma Eu vejo alguns vídeos Aí também Só que é de canais São inglês Mas dá pra entender Aí eu vou explicar De cada campanha Eu vou passar O que eu sei Né Nossa Aqui Não é aqui É never death Vamos ver se Bato Porque as vezes Ficar mandando você ir Ali Aquela quest Eu acho que é Alguma quest Relacionada A um Um NPC Eu até falei Dele Que você pode Ganhar um Returning De toque E eu tava Explicando Agora Eu tava Explicando Ali As campanhas Ali Eu não Tabei de explicar Muitas vezes Muitas vezes Muitas vezes Eu dou Essas Aí Aqui As campanhas Então Vai ter As principais Que seriam Icewing Day Storm Kings Thunder Que é a nova Tirania dos Dragões Essa aqui Vai ter Duas opções Só que a mesma Vez Essa tirania Do Of Dragons Aqui Que é Will Will Of Dragons Aqui O mapa Depois você vai Abrir Você senta Abre ele Mas isso não Quer dizer Que você Não Não Possa Começar A campanha Na tirania Dos Dragões Porque É de vários Mapas A Dreadring É verdade Que O Campanha Do PVP Mas se você Só ganha Muita coisa PVP Eu ainda Não explorei Muito Não joguei Muito PVP Xanandar Aí tem Elemental Evil Que é Essa aqui Que eu vou Fazer Quando chegar A level 60 The Amazing Guide E acabou Essas aqui É só Aqueles Mapas Se não Tem uns Boons Aqui Terminei Claim Reward Aqui Essa moedinha Que serve Para você Comprar Retraining Token Depois Isso aqui Já foi Black Dagger Ruins Isso aqui Tudo Eu já Peguei Beleza Vamos Proximo A próxima Quest Já é Aqui Já Eu achei Que ia Pegar Mas Ali Onde Está Aquele Ponto De Exclamação Depois Eu Pegar Aquela Quest Vamos Para Essa Aqui Um De Cada Vez Apesar Que Eu Gordo Sai Pegando Quanto Que É Quest Pelo Mapa Vamos Lá Sou Desmemorial Há muito Tempo Mesmo Que eu Fiz Não Tanto Tempo Assim Quem Acha Quem Vem Que eu Fala Assim Acho Que Faz O Que Uns Dois Anos Que Eu Viso Alguns Meses Desse Carinha Aqui Seja Um Mini Boss Aí Tá Nervoso Deixa Acalmar Ele Você Vai Dar Um Ataco Em Área Melhor Evitar Já Esse Contém Que Eu Estou Usando Aqui Eu Já Fale Até Em Outros Vídeos É Do Pack Do Arlock Comprando Zen Market Cheguei Custa Uns 3.500 De Zen Mas Tem Gente Que Às Vezes Fala Assim Nossa Mas Quanto Custou Isso Aí Custou 2.000 De Zen Custou 3.000 De Zen Nossa Caro Nada Todo Mundo Pode Farmar Todo Mundo Pode Conseguir Todo Mundo Pode Evoluir Nesse Jogo Aqui Só Basta O Que Jogar Você Só Tem Que Jogar É Que Muitas Vezes As Pessoas Colocam Dificuldade Onde Não Tem Nem Tentam E Já Colocam Muitas Dificuldade Onde Não Existe Isso Eu falo Tudo Tudo Na Vida Muitas Vezes Até Eu Já Fiz Isso Muitas Vezes A Gente Tem Costume De Fazer Isso Colocar Dificuldade Sem Ao Menos Tentar Cara Que Ataque Louco Cara Depois Vou Dar Uma Mexida Nessas Skills Aqui E Deixar Ele Legal Zinho Vou Ver Um Víde Aquele Víde Da Olha Olha É Muito Da Hora Cara Tô Gostando Bastante De Ramp Apesar Que Eu Sei Que Depois Level 70 Eu Não Vou Mais Animar Que É Muita Coisa Pra Fazer Eu Prefiro Investir Mais A Control Ezer Do Que Aqui Dois Personais Seria Complicado Nossa Tô Tentando Aqui Não Tá Aparecendo O X Acho Que Eu Tenho Que Subir Não Aqui Vamos Pro Próximo Essa Quest Aqui Até Uma Quest Depois Você Faz De Uma Missão Do Atire Dos Dragões Esse Mapa Aqui Vamos Pro Próximo Aqui Você Tem Que Ficar Entrando Nessas Criptas Né Mas Acho Que É Coisa Rápida Aqui Viu Não Não Adão Não Não Vamos Pra Próxima Opa Eu acho que aqui vai ter duas Duas criptas, eu acho Duas criptas ou três Pra terminar com este Opa, pera aí, minha mãe tá me chamando Vou dar um corte aqui Mas já já eu volto Opa, voltando aqui Pô, tô já travado ali, minha mãe tá me chamando Então Vamos continuar aqui, pegar O baú Tem alguns itens aí pra ajudar, né Opa Nossa, tem que mexer nesse livro Acho que nem tinha que mexer Mas vamos lá Vamos pro próximo Eu acho que é duas criptas aqui Eu já tinha, opa Nossa, já saiu já Já tava armando a armadilha aqui, cara Deve ter até uns carinha ali atrás, cadê? Pô, até me acompanha ali, tá batendo, cara Olha só Que legal Nossa, esfarelou 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 o bichinho ali A virinha Vou cortar essa cut sim Seguir A próxima Acho que é só duas criptas mesmo Viu, aqui Opa Vamos pro próximo Essa cripta Soldiers Deve ter que colocar o nome ali da cripta Onde que é a entrada daqui? Será que tem que mexer aqui? Não Estourinha mesmo Ah Aqui tem que descer Já é maior Aqui você já até poderia pular ali De cima mesmo Mas Aqui você ia perder só um pouquinho De vida Não ia perder tanto não Vamos pro próximo Só encher a última aqui Eu soltava nele Mas beleza Acho que nem Nem vai precisar Aí pro próximo Opa Nasceu mais ainda Acho que na hora que ela tá morrendo ali Apareceu Ela sumonou mais Vou libertar aqui o tiozinho Aí Ganhou até um baú aqui Aí Reperscroll Deixa eu ver como que é essa daqui Vamos ver como que é É Eu não achei muito legalzinho Vamos deixar sem Assim melhor Prefiro ficar sem Eu gosto mais daquelas com de máscara Fica mais bacana Pelo menos pra mim Eu acho melhor Mais bonito Seguir aqui pra próxima quest Rapaz Ela tá mandando eu ir na Na The Clock Tower Depois eu faço a quest Ele tá pedindo pra eu fazer outra Clock Tower Se eu não me engano Eu já fiz já Uma quest Black Dagger Black Dagger não Foi em Torque District Ainda Vamos pro próximo aqui Eu vou colocar alguns Alguns desse aqui No Utilitário Slot Pra dar mais XP Deixa eu ver aqui O Utilitário Slot Eu acho que esse é Aqui Vai me dar um bônus De 7.5 XP Bônus Isso aqui é Defesa Acho que não tem Isso aqui também é Utilitário Slot Não Não pode equipar não Mas aqui é Defense Deflection Defesa Esse aqui dá mais Vou colocar isso aqui Pra dar mais Mais vida Mais hit points Vamos pegar outras Festas aqui Subi por aqui mesmo Olha o Demon Warble Poderia tentar agora Contruir Só que eu tinha que parar o vídeo E também Eu tinha que passar os baldes Não vai ficar legal não Tirar os baldes Que eles se compêm E depois passar pra Contruir Eu acho que é só matar os carinhas Que estão aqui Será que eu tenho que fazer uma Soltar os poderes Que se chama Acho que é rotação Na ordem correta Assim pra Pode ter como atacar Nossa Estranho Vamos pro próximo aqui Só tem mais alguns Só mais três Aí ele é 26 Sempre que tem double XP Eu não gravo Eu deveria já ter gravado Teve dois double XP Aí Depois que eu comecei a Com a série Não aproveitei Só aproveitei Foi um dia Ou dois Não foi muitas Questes Vou dar só uma checada Se não tá montado Se eu não montei O microfone Sem querer Não está Beleza Vou dar a volta Por aqui mesmo Tinha que acabar Com esses mercenários Cadê eles Aqui acho que é eles Não, não é Vamos na próxima aqui Eu também ia falar Que tem as montarias Baratas Aqui Eu mostrei até As montarias Porque tá começando aqui É uma montaria Diferente Só que é 50% De Velocidade Olha como Os cavalinhos Aí 4.500 E 500 Mas tem outros Aqui tem esse Tem esse Que é um Winter Sledge Tem esse aqui Que é bem bacana Também Então as montarias Aí Legal Tem até um Winter Wolf Tem outras Também ali As montarias Não estão tão caras No começo do jogo Era mais complicado Conseguir uma montaria Eu acho que Eu recomendaria Você pegar a azul Já Para o próximo Aqui Vamos lá Só mais um Só mais um E terminar essa quest Aqui Vamos lá Vamos lá Próximo E também Os inimigos Spawnam rápido Spawnar Que eu falo É Aparecer de novo Eles aparecem rápido Mesmo que você Fica parado Eles vão aparecer Viu Bom Eu vou finalizando Por aqui O vídeo Se alguém Não dá Para subir Eu só Entregar a missão E finalizo Senão Vai ficar muito Ficar muito longo Até gosto De fazer os vídeos Longos Acho que é Melhor Porque Rende mais Da série Só que tem gente Que não gosta De assistir Os vídeos Com 30 40 50 Perde de uma hora Então Mas dá para entender Vou ficar Mais ou menos Esse tempo Acho que deu uns 30 Meia hora Ou mais De vídeo Nem sei Eu não marquei Eu não marquei Ali o tempo Vou só entregar Essa quest Aqui Depois eu pego Essa quest No próximo vídeo Então Eu queria agradecer A todos Que estão acompanhando O canal Acompanhar A série Quem assistiu Até o final Quem gostou Se quiser se inscrever Para não perder os próximos vídeos Ativar o sininho Para ficar Por dentro De tudo Que eu postar Dos vídeos Eu vou ficando Por aqui E também Eu gostaria De pedir Se tem alguma coisa Assim Que Que vocês queiram Que eu grave Deixar aí nos comentários Porque É pouca gente Comenta E aí Não tem como eu saber Se está legal Ou não Ou dá para ver Pelo número de likes Mas Eu espero mesmo Que vocês tenham gostado Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo E Falou